Pera, pera, pera. Antes de começar esse vídeo, eu vou tá pedindo pra vocês passarem o nosso grupinho aí do Roblox. Quem quiser passar lá, mano, fiquem à vontade aí. Com as roupinhas na loja e futuramente eu vou tá adicionando mais. E quem não tiver Roblox, não tem problema. Só entra aí, rapaziada, e tamo junto, família. Então, sem enrolação, mano, bora pro vídeo. Bom, pessoal, depois de muito tempo aí sem trazer vídeo, eu vou tá trazendo um videozinho pra vocês. Um combo novo aí que eu tô treinando. Vou tá trazendo um combo de Love e Dragon Talon, fechou, mano? É muito bom esse combo aqui. E, rapaziada, eu vou tá voltando a fazer vídeo. Vou tentar voltar a fazer as lives aí do dia pra vocês, mano. É que tá meio corrido aqui, mas aí eu vou tá dando o meu jeito, fechou? Então, bora que bora, mano. Eu vou mostrar esse combo aqui pra vocês. E a gente já vai tá começando como. Mano, esse combo é muito bom, rapaziada. Eu gostei bastante aí. Eu tô na minha conta de marinha, né? Porque eu tô treinando ele, né? Pra mim não perder muito bounty. E eu tô treinando ele, rapaziada. Mas eu gostei dele. Eu vou tá deixando aí pra vocês verem como que tá no PVP também. E é isso. Bora que bora, mano. Vou botar o combo aqui do lado. E vocês veem aí. Eu gostei, mano. Se vocês gostarem também, já deixa aquele likezão pra tá fortalecendo. Rapaziada, o combo é esse, mano. Eu gostei bastante. Eu achei um combo muito da hora. Só que ele é mais difícil de ser executado, né, mano? Ele é mais complicado. Só que é um bobinho da hora aí pra quem tá jogando PVP e quer trocar de fruta, né? Vejam aí como é que é esse combo no PVP, rapaziada. Eu vou deixar um videozinho aí de highlights pra vocês. E vejam como que fica esse combo no PVP. Mano, é muito bom, rapaziada. Confia. Mano, é muito bom. E aí You might fall apart While we're running away Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? Can we break free? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?